Música 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 E ora Boas pessoal aqui fala também Estamos aqui com mais um vídeo pois é pessoal Estamos aqui com mais um vídeo e desta vez pessoal Desta vez Desta VEES Estamos aqui para trazer um vídeo de uma série que vocês gostam Muito aqui no canal pessoal que é a série de Build Battle vocês sabem que eu não percebo um caralho Quer dizer eu não funciono muito bem Sua operação sabes como é que é estou aqui Falaste ao teu irmão oh Estamos aqui com raça dele Como é que é pessoal daqui a pouco mais um vídeo Não 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 desculpa desculpa lá mais anime Mais anime nesta intro NÃO MAIS ANIMO MAIS ANIMO Pessoal isto é assim nós estamos aqui para jogar um Build Battle mas não é um Build Battle normal né Se vocês dão um grande feed mas agora quero Que vocês pudam aí o feedback e me arrebentem o dedo a carregar no like Porquê pessoal porque isto aqui é um Build Battle De Team ou seja eu sou e Tuga que vamos construir um planeta E vai ficar tipo a melhor cena de sempre Provavelmente vai correr uma merda porque vamos querer fazer duas cenas diferentes Mas não importa Mua sã bem já que entraram Sabem que esta cena agora aqui não costuma ter Cortes e tal Tau 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 tá palavras Send Out to mini Na se canta La 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 Esta aqui o team Esta a saber tal Entramos a tu Raça deëlles 28害os Raça deagle Raça deagle Raza deagle Raça deagle Raça de contacting Raça deagle Ta ai 28 Ta cheio Siga-te o incapable BRRAá para construir un planeta Tau Uma table É uma mesa É, table, table é uma vez Ah Tuga, trata de fazer os pés, vai tratando de fazer a cena lá em cima Os pés que vocês fazem aqui, com madeira preta? Tanto faz Os pés vão ser de 4 de altura, estás a ver Tuga? Os pés aqui Temos de fazer uma... Daqui, aqui Tuga, olha Eu preciso de meter aqui já uma coisa O que é isso Tuga? Sabes que aqui é uma table Sim, mas o pé, o pé tem de ser assim, ah boa E quem disse não seria assim? Ah, estou a perceber, só para começar a construction, ok Ah, bom E para o lado, e para o lado faz-se quanto? Vou já delimitar também Tipo até aqui, estás bem Tuga? Não precisa ser uma table muito grande Preciso que puxe já tipo os cantos para cima Para eu saber até onde é aqui Os cantos, o outro canto Ah, já percebi Percebeste? Percebi Ei, mas assim vai estar a fazer isso bem alto Tuga É para fazer umas cadeiras depois à volta E já vou, estás bem assim Tens quanto tempo? Tens o mesmo tempo? Acho que sim Ei, mas se está a ficar mais profissional Ah, precisas de 6 minutos que ainda te falta Isto está a ficar tipo com a maior perna de sempre Oh sim, perna Perna extra Não, está a ficar tipo com a maior perna de sempre Tuga Achas que isto tem algum jeito? Tem muito jeito Repara bem na altura da pata disto E? Nem a mão de vaca da tua mãe tem assim tão gigante Ooooooooooooooooooooooo Caralho! Então como é que eu tenho meu telefone? Ooooooooooooooooooooooo Não se utilizava assim a leather? Não Essa dica A barra pesada que abre a... E a dica A dica A dica A tua little dica Tuga Uhum Isso é o que tu dizes Ah vouoo Não importa Ah mas é construir Estás muito distrito Tau 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 Quanto é que falta Tuga? Porque eu não consigo ver 5 minutos Vou desativar o minimapa Opções Wide minimapa Tau Já está Eu tenho minimapa ativo Mas Uhum Consigo ver na mesma Porque a tua interface Eu acho que a interface é... Eu não Eu não gosto com isto tipo Large Large Coisas large Também Que tu não tens Por isso é que jogas que eu estou em... Não não Ooooooooooooooooooo A chapa tá quente Pessoal sabem que eu faço aí os vídeos build battle com o app Portanto já sabem como é que isso... Funca aí Por isso é melhor começarem a fechar os olhos Não vão ficar feridos Ah vou Deixa destas tretas Deixa destas... É as verdades Deixa destas verdades Aí olha este table está tipo a pior tale de sempre Está nada Até calma Pois não está fixe Mas agora só temos espaço para uma cadeira Porque não fizemos isto no meio Não há problema Vou fazer outra aqui de lado também Vejo como se faz Metes tipo a cadeira mesmo lá dentro e tudo Tipo assim Ah boi Isso e barcos Até calma Bem pessoal esta merda parou de gravar Porquê? Pelo simples facto... What the fuck Falta aqui os pilares Pelo simples facto de esta merda me ter aberto Está errado Tuga Falta mais um pessoal adiante Isto parece um banquinho ou Tuga? Tem calma falta as costas otário Que só vai ter uma cadeira à mesa Não tem outra luta Começa já a fazer as costas Começa a fazer as costas Eu faço isto Agora as costas Agora as costas começam É continuar Acho que é assim Ah tá bacana E agora fazes uma barra aí em cima tipo Não assim Pera 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 Eu não vi o que vou usar tipo E caralho Foda-se Está errado Tuga Agora sim Podes fechando a barra O que que está errado? Fosse da sua armada em estúpida Tuga Fosse da sua armada em estúpida Tuga Iá tá fixe Tava fixe Tava fixe Tava fixe com isso aí em baixo Iá tá varil Tuga Faça outra cadeira Começa já Tuga Raça dele raça dele Dai-lhe na raça dele Dai-lhe na raça dele Vou começar a fazer aqui Sabes o que é que vou fazer? Slab 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 Eu quero o olo olo Só o olo Não há aquelas fitinhas do olo lá Ou não há? Aqueles tapetes tipo carpet Sabes ou tu? Hum não sei Ah sim tá aqui Vou fazer tipo uma toalha Estás ouvir ou tu? Anda tu gadalho rápido 1,2,3,4,5 Pera Só temos 1 minuto ah bo Desculpa 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 Aqui Não dá pra meter assim Ah vou que merda Da lá Tuga Desculpa Desculpa 3 da altura para baixo Como? Que as mãos Acho que não mais dá pra acabar isto Começo quase a ter a certeza que não mais dá pra acabar Só se tu me viés ajudar Mas tu também não acabaste a cadeira Estamos fodidos A melhor cena de sempre vai ficar a pior cena de sempre porque vai ficar incompleta Preciso de ajuda tu Não dá Ainda nem acabei a cadeira Mas não falta muito para acabar Falta-me fazer a merda da Já não vai dar Falta a fazer merda das costas Prontos caga mano Mas está fixe Está fixe Ei Ah boa Que mesa de merda Que mesa de merda que é isto? Mesa de poker Ele dá-nos ir a poker table mano Vou dar ok Não está assim tão merda Não está assim tão merda Se ele é um bocado de vidraça Ei essa está um... Um lixo Me juntos isto é um... Pupo Nem vou meter super Um super pupo Super pupo É melhor super Está uma merda Autúga Mesmo aqui que o clube vermelha-me na mão Que é para eles saberem que ele é bem pupo O que é isto? What the fuck? Começa assim mais Não essa está mais ou menos Mas não está com mais nós Está ok Está ok Está ok É um ovo estrelado aqui em cima Deve ser um ovo estrelado de certeza Não está mal Olha a nossa Ah boa melhor Legendary Legendary Ei os gays tem que super pupo Ah boooo Ei altas fichas da puta mano Tem um banquinho Ei o banquinho ficou errado mano Que não vamos ganhar isto autúga Estão a brincar connosco Super pupo nesta Só por causa da maninha Os gays estão com black clubes vermelhos mano Nós não merecíamos black clubes vermelhos Estão-se a brincar O que é esta merda? Não esta está fixe autúga Foda-se good Está ok Está agudo Não tem cadeira mas está agudo Está bem está ok Ah o queixo calou Que é o queixo mesmo ganhar Ah o mesmo que eu não estou a ter jeito pior que as outras Ah isto está uma merda Ah está um pupo Estou a gravar Miauuu Miauuu Aguardo dois segundos por favor Aguardo Ah boi Super pupo Super pupo Esta aqui está mesmo de verdadeira super pupo Exatamente Exatamente Nem mais nem menos Diz que haver esta Ah mais ou meeeen Não esta está fixe mano Pupo O que? Tenho esta toalha toda Estás toda a dizer pupo? Não está ok Dois minutos pá Dois minutos pá Ah boi Este aqui está ok Não está Está pupo Está pupo Gosteste Olha o que é que ganhou Repara o que Ah boi falou que a primeira que está um lixo Não Como é que isto é possível mano Pfff Não pessoal Nós já botámos para ir outro Que isto até já E bem Já estamos aqui para o segundo O primeiro não correu assim muito bem pessoal Eu achei que o que ganhou foi mesmo um jude Só na uma televisão Não boto Hum Olha isto é assim Vamos fazer uma mesa Vou fazer aqui uma mesa Tipo uma base Sim mas não fazes com madeira Isto é sempre com madeira Madeira não Fazes com o que? Tipo com Com lixo Pedra Pedra é bom Tipo com lixo não? Está bem Hum não Isto é feio Então o que? Mete madeira caga nisso Então mete madeira Começa a fazer Espera ai Mas fazes uma mesa tipo mais básica Está a saber tu? Tipo uma cena tipo assim Não fazes muito quatro WTF Espera O que estás a fazer? É só de um Uma mesa de um Só assim tu? Eu percebo Está bom Está bom Só assim é Está fixe a essa altura E agora fazes aí a cena Mete mesmo até o outro lado Não Não é mesmo até o outro lado Tu Ou se fica muito gigante Fica gigante Fica gigante Fica até aqui Fica até aqui Então mais vale fazes no meio da sala tu Espera 3 4 5 6 7 8 9 10 Sai 1 2 1 2 Foda-se ao contrário Tu és burro tu 1 2 3 4 5 6 7 9 10 10 Tu não consegues ver por ali Tu és no meu atalho Não consegues ver por ali onde? Por aqui Está no meio da sala exatamente Está bem? Não Não porque fizeste errado É aqui Assim como eu fiz É que está no meio da sala Está bom Pronto agora preciso mas é de contar tipo algum Yeah Quantos é que fizeste para lá? 4 é Não está 3 é 4 É assim Não importa Pronto está bom Está bom Está bom está bom Padalha A altura é esta não é? Pronto faze aí a mesa já rápido Muito muito rápido assim Muuuuuito rápido mesmo tem de ser Ah queres que faça tipo com isto? Yeah faz com isto Olha dá-lhe Dá-lhe eu vou começar a fazer do outro lado Nós há bocado perdemos muito tempo para ir nos juntos ou tu? Bem Temos que começar Começas a meter a lamprede e se assim para fazer a televisão Pronto vou começar já Mas a televisão tem de ter um suporte fixe estás a ver? Tem de ter um suporte castanho Estás a ouvir ou tu? Sim Ou o cinzento? E depois nós temos de ligar alguma coisa na televisão Porque a gente vai desenhar cenas a dar Estás a ver? Hum Tem de ter tipo olha Assim uma cena Vou meter uns bookshelves tipo aqui Aqui outra A encher Tipo como se fosse tipo Uma parteleira estás a ver? Tipo isso assim como eu fiz Só que não pode ser aqui claro Pode ser aqui 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 E agora aqui é que começam as cenas O que é que tu achas? Tu agora vê ai Pera Tu acabaste de fazer isto Já vou ver Foda se eu queria mesmo ganhar ou tu Curtia mesmo o mundo de ganhar Será que vai ser possível? Não sei Não faço ideia Tu vai ficar fixe Tu vai ficar fixe Tu vai ficar fixe Já dá para ver ai o bienfas Já que tu curtes estado ali o bienfas Não? É fixe É fixe É fixe Não mas está a ficar bacana ou tu? Acabou Não isso não pode ser sempre assim Tu tens de aumentar mais a largura também Senão vai ficar mesmo tipo Uma televisão daquelas em cubo Aumenta mais um ainda Aumenta mesmo até a ponta Ou viste tu até a ponta mesmo Está bem tem como Ainda basta de passar Basta de aumentar mais que a ponta Não Está bem Não está fixe Também está fixe Não está fixe Sim Eu acho Então agora o que é que nós podemos fazer mais? Podemos meter a televisão lá a dar alguma coisa dentro Hum O que é que vais ganhar? Eu acho que aqui à volta Estás a ver? Aqui à volta podemos meter tipo isto Só para delimitar Estás a ver? Sim A volta da televisão toda Se não é branco Não é branco isso Sim Três minutos não tens de boa tempo Mas isto aqui também era muito mais básico Sabes o que é que vais fazer Arthur? Tu fazias um sofá enquanto eu fazia alguma coisa aqui a dar na televisão Vou tentar espera Pois isto é bem complicado mãe Mãe what? Sim Eu logo vi que tu tinhas cara de pulso e... Está gay Vou tentar O centro do sofá Foda-se O centro do sofá vai ser aqui E esse aqui como é que eu vou fazer isto? Vou puxar isto tudo até aqui assim Não é aqui mesmo Não é aqui mesmo Tal... É isto vai ser o meu teto para fazer o seu puto do sofá Tu anda lá começa mas é Estás a perder tempo Estás a ouvir Arthur e estás a perder tempo Eu sei disso As coisas vão-me estar a dizer O sofá ficou muito grande Não 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 Isso eu mesmo sei Caga nisso Uou... Ah bom isto tem de ser mesmo que conseguir Ah estou vendo no banhozinho inventar Deveias fazer um... 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 Comando aí tipo... Pousado Eu queria fazer uma cara tuve mas... Está bem Não está fixe até Eu acho tuve Mas o comando sim O comando tens razão Mas tipo como é que tu fazes um comando tuve? Já é eu É que tipo o comando... Ai já sei Car... Tem de ser Dava um jeito de me ajuda Eu já vou Olha o meu comando vê se está fixe tuve Eu acho que está fixe É Eu ajudo E caralho Eu vou fazer esta merda man 4... Faz só as costas oh Tuga Está bom esta merda Faz só as costas O que é que estás a furar isso Tuga? Estava a ver uma cena otário Eu vou fazer as costas desta merda ao tempo É mesmo assim que se foda As costas Ia 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 sobe 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 Mas tens de juntar aqui assim Tatatatatatatatatatá Exatamente... Está feito mano Está feito é melhor Mas é a parte aqui atrás A parte aqui atrás Faz tipo um... Quatro... Dois... Dois largura... Dois largura... Dois largura... Ai tal Feito! O melhor se faz de sempre Falta... deixaste um f... Oh! Legendary! Olha para a puta deste pelado Ui, oh velhote, o comando ali e que és Tenho aqui um furo do teu lado, puta que te pariu Mas não importa, ai caralho Aquele plasma ultra-led Ai caralho, este caso meteu uma camada de coisa toda Eita iron por baixo Eita é uma televisão mesmo daquela Não, vou dar OK Vou dar OK Um plasma, isto para de gavar outra vez Mano, sabes como é que é isto? Um, dois, três, vai deixar outra vez Olha o que é que és que... Ei, não, 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 tá bacana Tá agudo, tá agudo Vês, lá está, este gajo trabalhou muito mais O que está dentro da televisão E me deu uma cena cá atrás também Isto está uma merda Isto está um pupo Não, tem duas televisões tipo um plasma e uma daquelas tipo com cu Mas mesmo assim este está tipo podre Olha para o comando de juto Eu acho que está no comando de juto Para ver mais Acho que tem ali um mozinho tipo Oh, um cinzeiro Ah bom, um cinzeirozito Tá OK Tá OK sim Ah bom, este aqui tá... Tá como? A cadeira da pizza deve ser pela... Isto é um super pupo Não, isto está uma merda É que a cadeira está virada para aqui E onde é que está o resto da televisão? A televisão está no chão O gajo está tipo de indo do segundo andar a ver a televisão no resto do chão E aí, lote Isso é uma merda É caralho Esta está bacana mesmo Good Não, está OK porque está muito gross Estou muito OK, verdade Só para ser negativo Ei, este está um mais ou menos O que é que é esta merda? Television, television, what the fuck Está pupo Ah, ok Está pupo, está pupo Super pupo Ei, cara Super pupo nesto Ei, esse está uma merda Nem consigo perceber o que é que está lá Que é que é que é... Que é típico Que aí, mano O gajo... Ah, o gajo consegue mudar de dia para noite Não sabia disso Eu não sei como é que se faz isto Não, este comando está mais fixo com o nosso Mas parece que tem aqui uma parte para enfiar no Wain Não sei o que é que não sei o que é Não, é de um lado e do outro What the fuck? Ok TOU A GRAVAR Tá, dá Super Poop Super Poop Ora bem, não tá Super Poop não Tá tipo Poop Não assim não Vais ver vai ganhar Aqueles que nós botamos Super Poop vai ganhar Ah, esse tá ali o Dread Não, 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 esse tá muito bom mano Tá aqui o gajo desenhado aqui, só que não tem cara Good, good Good Oh, o segundo, oh Arthur Ei, ganhou esta televisão de merda Que eu disse Arthur, tu sei Ah, mas ficámos em segundo Ah, vou, não, não, não Ficou, vabia, nossa Ficou bacanote, não vai ser que não ficou Como é ficámos em segundo? Pessoal, é basicamente isto, vocês sabem Isto aqui só tem duas partidas porque nós temos aqui Mais tempo para construir e depois temos de ver E tal, e já deve estar aí o vídeo com mais de 20 minutos Vocês são tipo, what the fuck, o que é que se está a passar O ultimate anda-se a drogar Porque o vídeo está a ficar gigante Não, pessoal, eu quero mesmo um vosso mega like Um vosso mega apoio mesmo aí Para eu saber se vocês querem que eu traga mais isto aqui de teams Eu óbvio que não vou trazer só com raça dele Porque vocês vão querer que eu traga com outras pessoas De certeza Mas eu decidi trazer com raça dele agora Porque o ultimo build battle que eu gravei foi com o Knight Ou foi sozinho, não sei, foi com o Knight ou foi sozinho Não sei, mas não foi com raça dele, decidi trazer com raça dele Deixem um vosso like pessoal, favoritem Eu não sei se está para jogar mais pessoas em time Mas que é só times de dois, não tenho certeza Acho eu Mas já sabem, deixem um vosso like, favorito como eu disse Sigam-me no meu tweet, no instagram Nessas cofidas todas Passem também nos links que estão aí das parcerias Que são, quais é que são tu? Diz aí Tu já que tu sabes Então é... Shining Pepper Exatamente Game molds Nem mais E... coisa E os servidores de Madden também estão aí na descrição Ah é, o Galaxy M2 O Nexus O Nexus M2 E está-me a faltar alguma coisa Pessoal também se sabem, passam aí no Cooler Master essas coisas todas Confiram também o resto dos vídeos do canal Vídeo que saiu ontem, vídeo que saiu out de ontem Vídeo que vai sair amanhã Já sabem, sempre atentos aí Deixem um vosso grande like que é uma motivação Meu mestre mesmo ali brutalíssima E comentem aí alguma sugestão Algum comentário de apoio Já sabem, ultimamente posso trazer isto Ultimamente posso trazer isto Ultimamente posso trazer aquilo Traz um vídeo deste minigame E um vídeo daquele minigame Vocês sabem que isso é sempre bem vindo É basicamente isso pessoal Não vou encher mais chouriços Daqui foi o ultimamente Espero sinceramente que vocês tenham gostado E Tuga, te espete aí Fui Até para o próximo vídeo pessoal E Fui E Fui E Tchau 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 Tchau